Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, continuando com os resultados de 2019. Hoje chegou a vez da B3, que nada mais é que a nossa bolsa de valores. Então o B3, acho que todo mundo acompanha de um jeito ou de outro, mesmo quem não tem ação, mas sabe um pouco do mercado acionário como anda. E está todo mundo sabendo que o mercado acionário expandiu muito no ano de 2019, aumentou muito o número de investidores, consequentemente aumenta volume, aumenta outras coisas também. Então a B3 não tem como não ter vindo bom, vamos ver aqui direto nos destaques, que esse crescimento todo, vai ficar ruim que ficou aqui atrás de mim, mas enfim, esse crescimento todo não tem como não ter se refletido no resultado. A gente vê aqui uma expansão da receita líquida de 22%, você vê que é um negócio relativamente escalável, o aumento da receita não necessariamente precisa aumentar as despesas no mesmo ritmo, na verdade ela não aumenta, aumentou bem menos, 10%, logo o lucro líquido acelera, cresceu 30% a mais. Então é isso, não tem muito o que falar, um ano muito bom para a B3, é claro, é decorrente da situação econômica que a gente está, de mercado que a gente está, muita gente correndo para a bolsa de valores, para investir, embora a B3 não seja apenas ações, eu já falo mais sobre isso já já. Mas enfim, resultado muito bom, a B3 é uma empresa muito redonda, as margens excelentes, gera muito caixa, é uma maquininha de fazer dinheiro também, é você ser sócio da banca, que o pessoal brinca, porque é o dono do negócio. Aqui a gente vê as margens, a margem é bíblica boa, líquida também, não tem muito o que falar, aqui tem umas previsões já para 2020, vamos ver logo, em termos de despesas ajustadas na casa de 1,1 bilhão, não é muito aqui, não está ajustado, é um pouquinho acima desse ano, mais ou menos, está atrás de mim aqui, mostrei, a despesa ajustada é essa linha aqui, que cresceu 9%, está em 1.075, o guidance é 1.100 e pouco, então é mais uns 10% o guidance de crescimento, bem tranquilo. Despesa entrelada ao faturamento, bem menor do que nesse ano, tem aqui do lado, tem aqui um pouco menos, depreciação e amortização, vai continuar nessa mesma linha, para quem não acompanha a B3, não viu os vídeos que eu já fiz dela no canal, ela tem uma linha muito grande de desconto aqui, de depreciação e amortização, da compra da CETIP principalmente, então é amortização de ágil, é feito totalmente não caixa para a empresa, então isso vai se manter, claro, mais alguns anos, para terminar de depreciar tudo. Investimento mais ou menos em linha com o ano de 2019, então dá para a gente esperar um próximo ano, tão bom quanto de 2019, claro que a receita é uma incógnita, porque, sei lá, começamos o ano já em crise, pode ser que afaste muita gente da bolsa, mas lembrando que, mesmo nos momentos de queda, não necessariamente é ruim para a B3, está rolando negócio, na verdade, até aumenta o volume normalmente, quando você tem essas quedas fortes, então, tudo indica que vamos ter mais um ano bom para a B3, já que ela vai segurar as despesas, investimentos mais ou menos em linha, e tem tudo para a receita continuar bem forte. Vamos adiante, então, o que eu queria dizer, que a B3, ela não é só mercado acionário, então, muito importante isso, para quem olha a empresa, porque a gente vê nesse gráfico aqui, de onde vem as receitas, está do quarto trimestre, mas é mais ou menos a mesma coisa para o ano, então, a gente vê que, embora esse segmento listado, onde tem ações, derivativos, renda variável, depositária, empréstimo, listagem, negociação, que é o pregão, provavelmente, seja a maior parte, representa 42% da receita, mas ela tem outras coisas também, tem a parte de juros, moedas, de mercadorias, de balcão, de contrato de financiamento, principalmente de veículo, que ela oferece serviços de dados, de informações, internações, então, a B3, ela não é, assim, exatamente, só a Bovespa, só o que era a Bovespa antes, principalmente, depois da compra da CETIP, ela tem serviços de renda fixa, de registrar, CDB, tesouro direto, ela ganha até com tesouro direto, então, a fonte de receitas da B3, ela é um pouco mais diversificada, do que a maioria imagina, embora, claro, o forte seja o mercado acionário, então, aqui tem todas as linhas, que representam aí, os negócios da empresa, a gente vê que aqui, principalmente, está crescendo bastante, 30% no período, de ações e renda variável, mas as outras, são linhas boas também, de balcão, cresce 15, tecnologia 6, cadê a parte de juros aqui, 31% também, então, é um negócio muito bom, globalmente, da B3, tem uma certa, proteção, assim, vamos dizer, porque, supor que o mercado, migre muito para a renda variável, como foi que aconteceu esse ano, ela ganha lá na renda variável, se o mercado migrar muito, para a renda fixa, ela ganha também, é claro, que não é a mesma coisa, mas assim, enquanto a gente investindo, a B3 está bem, porque ela está, meio que, ela ganha, com quase todo tipo de investimento, além de outras coisas, tipo, o contrato de financiamento, principalmente de veículo, bom, aqui a gente tem as despesas, tem as despesas e as ajustadas, onde eles tiram, principalmente aqui, a depreciação e amortização, e está certo, desconsiderar essa depreciação e amortização, porque é principalmente de ágil, então, não é como se fosse um investimento, que a B3 vai precisar refazer, para manter o negócio dela, foi pontual, da aquisição da CETIP, ela comprou a CETIP, botou no balanço, e está lá, esse ágil, que ela vai amortizar, não é algo que ela, não é recorrente, essa despesa aqui, por isso que ela está descontando, na minha visão, corretamente, a gente vê a evolução de 9% só nas despesas, bem tranquilo, para quem está crescendo, 20% de receita, O resultado é um EBITDA recorrente, também, crescendo mais de 20%, porque ganhou eficiência, com as despesas subindo menos, aqui, as despesinhas, o EBITDA é mais ou menos igual, o normal do recorrente, e por fim, o lucro, o lucro também, você vai ver muita diferença, porque, de novo, a empresa desconta, essa amortização de intangível, e o imposto de ferígida, que, como ela tem essa questão aí do ágil, que diminui o lucro tributável, depois ela soma aqui, gerencialmente, só para você ter uma noção de quanto seria, e, claro, o lucro contábil, ficou em 30% acima, o outro sobe menos, o ajustado, porque essas despesas são lineares, esses ajustes aqui, então, a B3, se você olha o lucro contábil, você vê que tem mais 1 bilhão, aqui, de coisas não caixa, que reduzem o lucro contábil, então, é uma empresa, que na verdade, quando ela terminar de amortizar, a parte da CETIP, vai aparecer um lucro contábil bem maior, então, essa é uma das empresas, que você tem que olhar o balanço com mais detalhe, se você vê só o número solto, só o resumo lá no fundamento, se você não tem noção, do desempenho da empresa, ok? Então, é isso, tem mais aí uma discussão, o release da B3 está bem enxuto, não sei se uma escolha deles, ele era mais completo, está bom também, aqui a gente vê uma performance, dos segmentos, dívida, eu passei em algum lugar aqui, eles falando sobre dívida, deixa eu ver se está à frente ainda, acho que já foi, porque aqui já vai para os demonstrativos, opa, deixa eu tentar achar aqui, onde está a dívida dela, a dívida dela tem uma questão, é interessante também, que a empresa reporta dívida bruta, vamos ver aqui nos destaques, que eles falam disso também, do endividamento, por que ela reporta dívida bruta, porque como eles mexem com dinheiro, basicamente, e circula pelas contas da B3, dinheiro que não é dela, que é dos investidores, então a dívida líquida dela, ficaria muito positiva, por que seria tipo um float, então eles simplificaram, até gostam disso, eles fazem um indicador dívida bruta, sobre a EBITDA, não é algo muito normal, da gente ver, mas o que você tem que saber, é que isso aqui é muito tranquilo, porque se uma vez e meia, dívida líquida EBITDA, já é bom, dívida bruta então, é bem tranquilo, a empresa praticamente, não tem dívida corporativa, então ela está com uma vez, dívida bruta EBITDA, que é irrelevante, vai jogar para um pouquinho mais, 1,5 vezes no ano que vem, na verdade, isso aqui já era o guidance, do ano anterior para ela, mas ela não conseguiu tomar dívida no ano, enfim, distribuição de lucro, na casa acima de 100% do lucro, de novo, se você acha estranho isso, tem que entender, aqueles gastos de depreciação, de amortização, que são efeitos não caixa, distribuindo bastante dividendos, não tem muito mais o que falar, uma questão importante da B3, nesse começo de ano, foi a nova política de tarifas, muita gente esperneou lá, achou ruim, mas não tem nada demais, eles estimam que seria uma receita, de 250 milhões abaixo, do ano anterior, não ia fazer muita diferença aqui, mas isso foi do ano anterior, pode ser que esse ano, o mix mude, e o impacto seja até menor, vamos ver, enfim, não vai impactar muito a empresa, e ela espera atrair mais clientes, com essa nova política de dividendos, desculpa, de taxa, de imposto, se você não viu o meu vídeo, eu coloco aqui em cima, nos cards, o vídeo que eu fiz, discutindo só sobre isso, beleza? eu acho que está bom, a empresa B3 é isso, é uma empresa bem tranquila, bem redonda, com margens muito boas, gera muito caixa, está capturando muito valor, desse momento da economia, bem da economia, mas do mercado acionário, que está capturando muito investidor, e é isso, enquanto continuar assim, o mercado, ela vai continuar dando dinheiro, tem umas preocupações, com concorrência, tem que esperar acontecer, não adianta julgar agora, certo pessoal, então foi isso aí, essa é a B3, a nossa bolsa de valores, que você pode ser sócio dela também, beleza? Muito obrigado a todo mundo, um grande abraço, e nos vemos nos próximos vídeos, tchau, tchau.